Abertura 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 Parece que dizes Te amo Maria Na fotografia Estamos Felizes Te ligo Afobada E deixo confissões Logrado Vai ser engraçado Se tens um novo amor Me vejo a teu lado Te amo Não lembro Parece dezembro De um ano Dourado Parece bolero Te quero Te quero Dizer que não quero Teus beijos nunca mais Teus beijos nunca mais Teus beijos nunca mais Teus beijos Dezembro Mas quando eu me lembro São anos lourados Ainda te quero Bolero, nossos versos são banais Mas como eu espero Teus beijos nunca mais Teus beijos nunca mais Teus beijos nunca mais